O estádio Morenão já foi palco de um dos episódios mais confusos da cidade de Campo Grande. Na noite de 6 de março de 1982, o Operário, que havia chegado à semifinal do Campeonato Nacional 5 anos antes, vencia o popular Vasco da Gama por 2 a 0. Aquele sábado marcava a abertura da segunda fase da Taça de Ouro, equivalente ao atual Campeonato Brasileiro. Mas teve um fato que ficou na memória de quem assistia a partida mais do que os dois gols do atacante operariano. Os torcedores se lembram de um estranho objeto que teria cruzado o céu naquela noite, emitindo luzes fortes sem fazer barulho. Um suposto disco voador teria passado por cerca de 5 segundos sobre o gramado. Não foram feitos quaisquer registros fotográficos ou filmagens. Ao avistarem o objeto, os torcedores ficaram assustados, mas não fugiram. Talvez não tivesse dado tempo de gerar um tumulto maior, já que após alguns instantes, o OVNI reapareceu em cima das arquibancadas e foi embora num piscar de olhos. Foram registradas quase 25 mil pessoas nas arquibancadas naquela noite. Além disso, outras testemunhas afirmaram ter avistado o objeto de suas casas ou das ruas. De acordo com os relatos, o OVNI era em formato de disco, e quem estava no lado de fora do estádio ouvia um zumbido acompanhado de um clarão. Esse caso ganhou bastante repercussão na mídia da época, quando ufólogos investigaram o incidente e concluíram que uma nave realmente teria sobrevoado o campo. A partida conhecida como o jogo do disco voador segue na memória de todos que presenciaram o acontecimento. O caso é interessante pelo fato de milhares de pessoas relatarem terem avistado o objeto ao mesmo tempo e em um mesmo lugar, sendo considerado um dos maiores avistamentos coletivos do mundo. O caso até virou tema do documentário O Que Era Aquilo? Na obra, foram entrevistadas diversas testemunhas do evento. Mato Grosso do Sul tem sido um destino turístico muito aclamado pelos extraterrestres. Só em 2018 tivemos avistamentos de OVNIs em Sidrolândia e aparição de extraterrestres em Terenos. O município de Corguinho, além de ser lar do Etebilu, abriga a Vila de Azigurat, uma cidade-refúgio, que segundo os moradores teria sido construído com orientações de alienígenas para proteger os habitantes do apocalipse. Será que a verdade está lá fora ou aqui no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul